Fai, que saudades vai deixar Em alguém que quer ficar Ao teu lado, sempre com você Se eu pudesse ir com você Podia até me arrepender Mas não posso te deixar partir Sem te dizer Que a distância não irá Nossas vidas separar Vou ficar aqui A te esperar Até você voltar Mesmo que Eu não esteja junto a ti Vou te guiar Te proteger E no seu sonho vou estar Pra nunca mais te ver chorar Por mim Mas se a saudade apertar Vou correndo te encontrar Te encontrar Seja aqui ou seja onde for E não importa o que virá Quanto tempo vai passar Por você eu sei Que vale a pena Esperar Mesmo que Mesmo que Eu não esteja Junto a ti Vou te guiar Te proteger E no seu sonho vou estar Pra nunca mais te ver chorar Mesmo que Mesmo que Mesmo que Eu não esteja Mesmo que Junto a ti Vou te guiar Te proteger E nos seus sonhos vou estar Pra nunca mais te ver chorar Pra nunca mais te ver chorar Mesmo que Mesmo que Mesmo que Eu não esteja Junto a ti Vou te guiar Te proteger E nos seus sonhos vou estar Pra nunca mais te ver chorar Por mim Por mim Por mim Por mim Por mim